Saiu agora a lista da FIFA, concorrência, o Neymar está no meio, Néstor, Cristiano Ronaldo, Néstor. Qual seria a lista do Ronaldinho? Primeiro do mundo, segundo? É complicado falar, porque são muitos jogadores de alto nível. Acho que o Messi se despontou de uma tal forma e tomou uma diferença muito grande de todos os outros. Então, o Neymar para mim é o nosso futuro. Então, para mim, é Messi e Neymar, não tem jeito. Para mim, são eles e adoraria ver sempre eles. Daqui a 10 anos, eu gostaria que fossem os dois, porque eles fazem aquilo que o brasileiro gosta. Em 2003, você fica no galo? Não pensei ainda no próximo ano. O presidente está sendo super compreensivo, está entendendo o que ele tem para conversar, ele tem falado com o meu irmão e está me deixando com a cabeça boa para acabar bem o campeonato. Então, eu estou muito feliz aqui e estou pensando em fazer o meu melhor para ajudar da melhor forma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho